Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Quarta-feira, abramos o nosso coração. Juntos, vamos refletir nessa trigésima terceira semana do Tempo Comum, refletir o Evangelho, a Sagrada Escritura que a Igreja hoje nos apresenta. O Evangelho de hoje é de São Lucas. O homem nobre partiu para uma região distante. Antes de partir, ele chamou seus empregados e deu cem moedas para cada qual. Para cada qual trabalhar as cem moedas, para quando esse homem retornar, saber quem foi que lucrou ou o que lucrou. É claro, minha gente, ao retornar, ele chamou o primeiro. O primeiro trabalhou as cem moedas, devolveu dez vezes mais. O segundo trabalhou, devolveu cinco vezes mais. O terceiro, por medo, escondeu ou guardou, devolveu as cem moedas. Os dois primeiros, servo bom e fiel. O último, servo mal, servo ruim. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente não faz isso, não é verdade? Deus nos dá tantas coisas, tantas qualidades, tantos dons, e nós nos privamos. Nós reservamos isso para nós mesmos. Nós não disponibilizamos para os outros, externamos para os outros. Talvez aqui esteja o nosso grande erro, não é verdade? Às vezes falta essa nossa coragem de ajudar, de trabalhar, de expor para a comunidade aquilo que Deus nos deu e não cobrou nada disso. Esconder, privar é um perigo. A gente vai se resumindo em nós mesmos, a gente vai se aprisionando dentro de uma gaiola interior, que não serve para nada. Por isso que é necessário, se a gente quiser ouvir, e nós queremos ouvir, essa voz de Deus chamando o servo bom e fiel, façamos assim, talentos dados, vamos oferecer também à comunidade, aos nossos irmãos e irmãs, àqueles que estão próximos de nós. Senão, a gente vai ter o desprazer de ouvir da boca de Deus nos chamando de servo mau, servo infiel. Certamente, não é isso que nós desejamos. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.